Já mandou no Léo Silva Léo Silva domina Já tirou o primeiro Pietro Léo Silva carregou Dominou Mandou no Matheus Carregou de canhota Agora monta o voo Léo Silva bateu Mexe Remexe Estremece Enlouquece E o torcedor Tá lá Léo Silva Léo Silva domina Já tirou o primeiro Pietro Léo Silva carregou Dominou Léo Silva No cruzamento na área Ele colocou A bola da Mino ajeitou Penetrou Aponto Atire Dela E o O mais? Olá! Socorro! 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 Sobalancer! 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 Sobalancer!